Tipos de pessoas no... Marretão! Ai, irritada! Ok, começou a partida. Ai, que raiva! Eu não consigo passar na janela. Ai, esse jogo... Ai, não tem porta ali. Que raiva, pra onde que eu vou? Ah, tá, eu vou correr. Ah, tá, eu vou passar aqui. Ah, que esse boneco não pula! Ai, consegui, nossa. Ai, às vezes eu passo muita raiva nesse jogo. E agora, pra onde eu vou? Ah, tá. Ah, vou abrir a porta. Consegui. Ah, uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa. Ai, que... Ai, meu Deus, eu não acredito que ela caiu pro outro lado. Que raiva! Aqui, peguei uma. Pronto. E agora... Alguém errou ali. Alguém errou ali, pera. Eu vou conseguir... Ai, a pessoa sumiu. Ai, meu Deus, eu saí, eu esqueci de abrir a porta. Ai, que... Ah, eu não sei pra onde eu vou. Pera, ela tá gelada ainda, tá? Ok. Ai, que raiva, que raiva. Sério, esse jogo... Ele tá travando. Sério que alguém soltou ela? Nossa. Quem foi a pessoa que soltou ela? Não, não. Sério. Não. A pessoa pode estar aqui. Não. Olha. Aqui. Você não vai fugir, não, garotinha. Não vai, não. Pronto. Coloquei de volta. Eu vou subir aqui. Eu quero ver ninguém salvar ela. Ai, meu Deus. Ai, essa coisa fica lerda. Ai, esse jogo é muito ruim. Aqui eu vi uma pessoa. Pera. Aqui. Pronto. Ai, marretei. Se não tivesse marretado, eu ia ficar muito mais brava ainda. Porque... Ai. Esse jogo só me dá raiva, porque as pessoas conseguem soltar os outros assim, de boa. E essa marreta, às vezes, não funciona. Ai, que ódio que eu tenho. Que ódio que eu tenho. Ah, sério que soltaram a menina? Sério que... Nossa. Ah, que ódio. Que ódio. Eu cansei também desse jogo. Não quero mais. A medrosa. Ai, meu Deus. Eu sou uma survivor. Eu tô com medo. E se o marretão pegar eu? Ai, eu tenho que ter muito cuidado. Ai, eu tô com medo. Tá, deixa eu ver se não tem nada pra cá. Nada pra cá. Ok. Ai, imagina se o marretão me pega. Ai, eu tenho muito medo de ele me congelar. Ou de ele me dar um susto. Ou alguma coisa do tipo. Eu tenho muito medo. Ai, meu Deus. Tá, tá, tá. Ai, não tem computador aqui. Onde é que será que vai ter? Pera, eu vou conferir duas vezes antes. Se não tem ninguém. Pra eu poder passar. Ah, tá. Tá, eu posso passar. Ai, que medo que eu tô... Ai, que um PC. Achei um PC. Achei um PC. Ai, eu tô com medo de errar. Eu tô com medo de errar. Olha lá. O marretão. O marretão. O marretão. Ai, meu Deus. Que medo. Que medo. Que medo. Que medo. Ai, meu Deus. Eu vi ela. Eu tô com medo. Ai, se ela me pegar quase. Que ela me pegou. Ela tá vindo de atrás de mim. Ove subido. Ai, meu Deus. Ela tá vindo de atrás de mim. Meu Deus. Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo. Ai, meu Deus. E se ela for uma hacker. E quiser... E quiser hackear minha conta. E se... E se... Ai, eu tô com muito medo. Ai, meu Deus. O que eu vou fazer? Tá. Ai. Eu acho que ela tá vindo aqui. Eu não sei. Eu tô com muito medo. Ai, eu vou fechar a porta pra ninguém me ver. Feche a porta, por favor. Ok. A porta não quer fechar. Ufa, fechou. Finalmente. Nossa. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Ela tá se aproximando. Ó o bicho vindo, moleque. Ai, meu Deus. Corre, corre, corre. Tá, eu vou aqui. Acho que aqui eu tô num lugar seguro. Ou não. Ai, esse jogo eu nem sei como é que as pessoas jogam. Porque é muito... É muito assustador. Ai, ela tinha uma cara muito horrível. Eu tô com medo. Aqui só erra. Ok. Sou aqui uma survivor. E eu sou a melhor hacker aqui do Marretão, claro. Nossa. Achei um PC já. Já vou hackear. Porque eu sou a melhor, claro. Olha. Sou muito hackeadora. Sério. Não existe pessoa melhor que eu aqui. Ai, meu Deus. Eu esqueci de clicar. Ai, meu Deus. Eu tenho que sair correndo. Meu Deus. Eu errei. Eu errei. A Marretão tá aqui. Ok, ok. Eu acho que eu consegui escapar. Eu consegui escapar. Eu vou fugir dela. Ai, meu Deus. Tá. Eu só vou achar outro PC. É que dessa vez foi o meu teclado que não clicou direito, sabe? O meu mouse. Aham. Sei. Então, é. Porque eu geralmente não faço isso. Aqui. Achei outro. Bom. Aqui eu vou hackear esse PC facinho. De boa agora. Tá. Ai. Cliquei errado de novo. Como você é burro. Ai. Que ódio que eu tô. Calma. Pera. Aqui deve ter outro. Tá. Dessa vez aqui eu não vou errar. Ou não tem. Não tem. Eu vou voltar naquele que eu tava, então. Eu espero que o Marretão não esteja ali. Tá. Vou hackear de novo aqui. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Agora eu não vou errar. Porque eu sou muito boa. Eu sou extremamente boa. Ah. Aqui. Ah. Errei de novo. Ah. Eu só erro aqui no Marretão. A perdida. Começou a partida. Mas peraí. Que mapa é esse? Ah. Eu não me lembro de ter jogado esse mapa. Mas tudo bem. Eu acho que... Por onde que sai? Ah. Não tem nenhuma saída aqui. Eu tô... Eu tô num celeiro. Onde é que eu tô? Oxi. Oxi. Deve ser por aqui. Eu acho que... Eu acho que eu tô presa aqui dentro. Pera. Ah. Deve ser aqui. Aqui. Consegui. Pronto. Saí de lá. Mas agora pra onde que eu vou? Ah. Ih. Marretão. Eu vi. Tá. Eu vou entrar aqui. Que eu acho que... Aqui tem um PC. Ah. Tudo bem. Aqui tem um PC. Mas eu não tô reconhecendo esse mapa. Não. Pera. Eu preciso ver de novo. Porque eu não sei onde é que eu ando. Pera. Não é pra cá. Aqui não é... Pera. Ali não é o lugar que tem... Oxi. Onde é que eu tô? Será que eu tô em Alagoinha? Eu tô perdida. Pera. Que... Esse mapa... Eu já joguei esse mapa. Eu me lembro de ter jogado esse mapa. Pera. Eu já não passei aqui nessa fogueira? Oxi. Essa fogueira não era do outro lado? Oxi. Eu tô perdida. Eu tô muito perdida. Pera. Isso aqui é um labirinto? Ah, tá. Eu me lembro desse labirinto. Eu acho que é por aqui. Por aqui. Ah. Por aqui. Ai, meu Deus. E agora? Eu tô presa no labirinto. Meu Deus do céu. Eu tô presa no labirinto. E agora? Como é que eu vou sair daqui? Ixi. Não tem saída. Misericórdia. Tô presa. Tô presa. Eu não sei pra onde eu vou. Socorro. Me perdi. Eu tô... Eu tô perdida no marretão. Não acredito que eu fiz isso. Ai, meu Deus. E agora? A escondida. Ai, meu Deus. Eu vi o marretão agora há pouco. Eu preciso me esconder. Eu acho que eu vou ficar escondida. Ah. Aonde que eu posso me esconder? Ah. Aqui tem um armário. Tem um armário. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui escondida. Eu não vou ficar lá fora de jeito nenhum. Ai, meu Deus. Eu vi a luz dele. Ai, eu não vou sair desse armário de jeito nenhum. Ai, que medo. Que medo. Que medo. Que medo. Aí eu vou ficar escondida. Que eu vou ganhar a partida se eu ficar escondida. Mentira. Pera. Que eu vou procurar acho que um lugar melhor. Nossa. Se eu ficar escondida. Talvez eu ganhe. Eu vou ficar embaixo dessa mesa aqui, ó. Ai, eu vou ganhar porque eu vou ficar escondida. Ai, meu Deus. Ele tá vindo. Ai, meu Deus. Eu tô caída embaixo da mesa. Isso. Fica aqui comigo, menininha. Pra gente ganhar. Você não pega a gente. Uhul. Assim, escondida embaixo da mesa vai ser super fácil ganhar. Gente, olha isso. Ela não vai pegar. Ai, eu vou sair correndo. Vou sair correndo. E agora eu vou me esconder aqui. Ela nem vai me ver aqui dentro desse armário. Ela nunca vai me ver. Ela me viu. É. Retira o que eu disse. Ai, eu vou ficar escondida que eu vou ganhar a partida se eu ficar escondida. Vou ganhar a partida se eu ficar escondida. Mentira. A profissional. Começou a partida. Eu sou marretão. Eu amo ser marretão. Pera que tem um PC errado aqui. E eu tô vendo alguém aqui. Pá. Pronto. Eu já vou pegar esse menininho e guardar no potinho aqui. Pronto. Opa. Aqui tem gente lá na janela. Não é mesmo? Opa. Aqui ninguém vai pegar, não. Elas estão querendo dar olá em mim, é? Mas não vou conseguir, não, hein? Porque eu sou aqui a pró. Ah. Aqui. Volta aqui. Volta aqui, senhora. Nicole. 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 Eu vou correr atrás de você, Nicole. Você nem pensa em fugir. Aqui. Eu vou pegar a menininha. Não. Eu quero pegar a Nicole. Porque. Ah. Será que ela sumiu? Ela sumiu. Pera. Ela deve estar voltando pra salvar o menino. Pera. 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 Eu sei. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. E agora eu vou voltar aqui. Pá. Morri. Aê. Você pensou que ia escapar, dona Nicole? Pois não vai. Porque eu sou aqui a profissional do marretão. Ninguém pode fugir de mim, não, dona Nicole. Hã. Tá achando o quê? Problema que eu não estou achando potinhos para te colocar. Mas eu vou achar. Ah. Mas eu vou achar. Aqui. E pronto. Te coloquei no potinho, Nicole. Quem que vai vir salvar você? Eu espero que ninguém. Ou talvez todos. Porque daí eu posso pegar todo mundo, viu? Hum. Deixa eu ver aqui. Não tem ninguém vindo aqui. Olha. Pelas minhas técnicas aqui, eu sinto que vai chegar alguém por aqui. Ou talvez alguém vai sair dessa janela. Aqui. Eu sabia. Eu sabia. Aqui. Ai. Aqui. Tá. Pronto. Peguei mais uma. Eu só preciso de um potinho para ela também. Eu acho que aqui deve ter um. Aqui. Pronto. Peguei mais uma. Aê. Aqui. Você tem uma menininha aqui. Senhorita. E alguém soltou a Nicole. Pois eu vou colocá-la aqui. Onde estava a Nicole. Uh. Consegui. E pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês são alguma dessas pessoas que apareceram nesse vídeo. Deixe o seu like. E se você é algum outro tipo de pessoa. Ou mais tipos de pessoas que essa. Comenta aí que tipo de pessoas vocês estão jogando marretão. Eu vou fazer um próximo vídeo aqui. De tipo de pessoa. Se vocês deixarem 5 mil likes nesse vídeo. Então. Deixa muito like aí pessoal. Então se inscrevam no canal. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.